Fala meus consagrados, eu sou o Foster, tá começando mais um vídeo e eu tenho a má notícia pra vocês Esse aqui que é meu lung de guerra, ele quebrou aqui ó, tá vendo? Se arregaçou Eu tava passando por um degrauzinho, tipo assim, coisa de um dedo O que eu acho que aconteceu foi que já tava rachado e aí só bateu e quebrou o resto, mas... Eu não sei, não faz sentido pra mim o jeito que ele quebrou com a coisa tão simples Mas tinha um amigo meu que se mudou e ele tinha esse lung aqui, na verdade esse shape, porque as rodas eram aquelas ali Eu tinha as rodas desse shape e passei pra aquele lá, porque eu acho que essas rodas são melhores Mas aí resolvido, porém, 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 entretanto, todavia, eu já tinha comprado outro skate Quando eu consegui aquele ali, e é um skate elétrico e tá pra chegar hoje É, hoje Diz que ia chegar amanhã, mas já tá aqui na cidade, já saiu pra entrega, então eu vou esperar ele chegar e vou fazer unboxing e review pra vocês Porque eu acho que o principal motivo de eu querer fazer unboxing desse skate é porque eu procurei um monte de unboxing e review dele E não tem nada muito detalhado, não tem nada muito específico e aí eu fiquei meio... Poxa gente, por que que ninguém fez um review específico disso? Porque esses kits vêm em todo lugar O que eu comprei foi esse aqui e eu tô animado pra ver como é que ele vai ser quando chegar aqui Porque ele parece ser bonito Eu só não sei se ele vai suprir minha necessidade Eu tô torcendo pra que ele não seja tão devagar também Porque mesmo que eu não precise sair voando por aí Eu queria que ele fosse um pouquinho rápido só pra... né, não ficar... lento Parece uma tartaruga, né? Então, parece que minhas expectativas estavam certas e saiu pra entrega Tipo, chegou uma notificação no meu celular dizendo que saiu pra entrega meu skate e ele vai chegar a qualquer momento E eu, como uma pessoa extremamente ansiosa, eu desci a hora que chegou e fui lá ver se já não tinha chegado Porque na minha cabeça eu fiquei pensando Tá, mas será que saiu agora pra entrega ou será que notificaram que saiu pra entrega agora e já saiu horas atrás? Aí eu fui lá e aí o cara veio com uma caixa enorme E aí trouxe até minhas mãos e aí perguntou Seu nome é William? Aí eu falei, não, ele... Ah, então isso aqui não é pra você não Mas deve estar chegando a sua caixa E agora eu estou aqui olhando direto pra portaria Que é ali E esperando o meu skate chegar Mas eu não vou ficar aqui não, vou fazer almoço porque não dá pra ficar esperando Mas a qualquer momento eu vou voltar e ficar olhando pra portaria pra ver se é uma movimentação estranha porque eu sou assim Infelizmente Acabaram de me ligar na portaria, chegou minha encomenda Eu vou correr lá pra buscar Eu comprei pelo Mercado Livre e disse que ia chegar dia 1º de dezembro Aí na transportadora eu disse que ia chegar dia 18 e acabou chegando dia 17 Estou ansioso pra esse negócio, tomara que funcione bem Chegou aí? Acabou Aí ó Eu achando que era meu skate que já chegava, mas adivinha só? Eram pacotes que não são pra mim Agora chegou, não, mas agora chegou assim, chegou mesmo Porque agora eu perguntei, é uma caixa? É grande? Pra quem que tá o nome? E agora é mesmo Ah, eu achei que ia ser a larga falso, eu ia ter que esperar até amanhã mesmo Mas, aparentemente, ele já está aqui, eu tô vendo ali a caixa ali, ó Olha a minha caixa ali, ó É essa aqui dele, né? Beleza, tá Obrigado A gente tá aqui dentro, moleque Só tem que conseguir carregar isso lá pra cima Vamos subir lá que eu vou fazer um unboxing disso aqui pra vocês E aí eu tenho que botar ele pra carregar E aí a gente vai fazer um test drive dele Isso aqui é pra garantir que não, é bom violar mesmo, né? Só passar, passar um pouquinho aqui Eu tô sentindo um cheirinho de novo aqui Tem tipo uma mala, vou tirar aqui, peraí, botar isso pro chão Ó, não tava pegando direito, mas eu acho que agora tá Ó, tá, né? Olha o skateinho, rapaz Porra, representou Ó, já esbarrei no botão ali, liguei ele Esse aqui é o motor Rodinha mais pesada Esses rolamentos aqui que não tão uma beleza não Ó, aqui na lateral é o negócio de carga Eu vim com uma tampinha de borracha pra meio que vedar E eu não acredito muito na hipótese disso aqui ser a prova d'água Mas, tá representante o negócio, sabe? Eu sei que aqui dentro deve vir o controle dele Pô, velho, tô feliz com isso aqui, vocês não sabem, né? Eu acho que criança com doente e do novo Hum, será que tá descarregado? Acho que sim, hein? Deixa eu ver o que que vem aqui Vem o carregador, cabo, cabinho pra carregar o controle E uma chave de ajuste Que inclusive eu sei que vai ser útil pra caramba pra mim Por causa do outro longe também Então, ó, é uma chavinha Nossa, ainda bem com a chave L aqui, padrão Dei valor demais agora a chave L Vou colocar o controle pra Switch pra carregar um tequinho ali Porque eu acho que ele tá descarregado Eu falei que essa chave ia ser muito útil Ela já ia começar a ser útil agora Porque esse skate, ele não vem com rolamento muito bom E eu tenho os rolamentos bons dentro dessa roda aqui Eu tiro três pales de rolamento Porque uma das rodas do long elétrico É o motor Então eu não preciso Eu não preciso mexer naquele ali Tomara que a vizinha não me odeie por causa disso Já tá rodando muito melhor Agora eu vou trocar os outros Não vou filmar tudo Senão vai ficar muito longo esse vídeo Mas eu vou fazer os outros E aí eu mostro depois A hora que já estiver carregado aqui A hora que for pra testar o long Eu tô com o Switch aqui Com o controle Carreguei os dois E agora é hora do primeiro teste Pra poder dizer pra vocês Se isso aqui realmente é bom ou não Porque eu nunca pertei Eu tô sinceramente impressionado Porque ele é bem rapidinho Eu achava que ele ia ser mais lento Só que agora tá chegando uma subidinha ali na frente Eu quero ver como é que vai ser Essa subidinha Ó, tá subindo Tá subindo Continua subindo e... Subimos Cara Caraca, ele encara uma subidinha então Caraca, mas essa sensação De não precisar remar É absurda Tipo, eu tô... Indo embora Ah, moleque, é bom demais Vai, eu tô em outro caladete Vai, eu tô em outro caladete Vai, eu tô em outro caladete Dessa vez Dessa vez a ladeira É no asfalto Não é nem ciclovia mesmo E ainda assim É tipo Bem estável, sabe? Bem estável Só não é tão confortável Quanto longe na questão de Passar em buracos e coisas assim Mas fora isso Não tem informação 75 anos depois Então Esse aqui é o skate Até o momento ele está sendo assim De acordo com o comprometido Ele não é muito rápido Tipo, ele não vai sair voando por aí Então Se você vai comprar ele para o seu filho Ou até para você E você tem medo que ele seja muito rápido Ele não é muito rápido Ele serve se você quer um negócio Para economizar tempo Economizar perna Porque ele realmente Ajuda você a chegar nos lugares mais rápido Eu não medi a velocidade dele em si Para ver se bate certinho Mas ele anda assim Como se você estivesse Andando de skate normalmente E por aí Entendeu? Ele anda como se você estivesse remando Tipo, você remando E você andando nele É basicamente a mesma velocidade Ele deve andar ali na faixa dos 13 km por hora 14 Ele não deve bater 15 Certinho não Até porque no Brasil O asfalto da rua É uma beleza Mas tipo assim Foi satisfatório Hoje andando com ele Eu fiz um trajeto de mais ou menos 7 km Que vai daqui até a academia Onde eu treino E ele está marcando Que está na metade da bateria Então Bem satisfatório Bem satisfatório Quando gira a roda dele Ele liga automaticamente Sozinho Girei Ele ligou Só tem que lembrar de desligar depois Porque eu não sei se ele desliga sozinho também O shape parece muito bem feito Os trucks também parecem ser bons Até agora nenhuma reclamação O skate tudo parece muito bom Não descarregou rápido Não ficou morrendo Inclusive eu recomendo Então eu acho que essa é a review mais detalhada Aqui no Youtube Sobre esse skate E parabéns por ter assistido esse vídeo até o final Faz assim Comenta ali embaixo Skate voador Só para deixar quem não assistiu o vídeo todo curioso Comenta lá embaixo Skate voador Só para eu saber Que você assistiu esse vídeo até o final Vai lá Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Amanhã Ou da próxima vez que der Vamos ter vídeo aqui Eu acho que amanhã não Porque eu vou estar meio corrido Mas eu vou gravar as coisas que vão acontecer Porque eu vou trabalhar agora Com coisa de Natal Vai ser da hora Vai ser da hora E tem um monte de coisa acontecendo E aí vai gerar vídeo E vai ter coisa Beleza? E se você está aqui até agora Provavelmente você vai voltar Então não esquece de se inscrever Deixar seu like ali embaixo Porque não custa nada E eu prometo para você É de graça Não vai cobrar nada de você Então valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Eu não entendo o que está dando em Rogerinho não Ele está agoniado Tem uns dias já